Fala galera do Fenômeno Azul aqui é o torcedor Azulino, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Remo chega em BH, e Bonamigo fala de postura contra o Cruzeiro, não podemos ser covardes. Leão encara a Raposa pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o partido está marcada para a próxima quinta-feira, no estádio Independência. Não podemos ser covardes e ter pouca coragem, porque a Copa do Brasil premia muito as equipes determinadas, que tem personalidade, que correm riscos extremamente calculados. Vamos enfrentar uma equipe muito forte, intensa. Já fizemos um jogo muito equilibrado contra eles dentro do Baenão. Para esse duelo, Bonamigo não vai poder contar com alguns atletas que já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes, como é o caso do atacante Rodrigo Pimpão, titular do time. Contudo, o treinador espera que o time mantenha o desempenho que teve na etapa final contra o Brasil de Pelotas. Vamos ter que mudar, pois temos jogadores que não poderão atuar, como o Pimpão. O importante é recuperarmos a atitude do segundo tempo, pois é uma partida decisiva, outra competição. Temos que virar a chave da Série C e pensar no jogo importantíssimo contra o Cruzeiro. É um mata-mata. A gente sabe que é um jogo de 180 minutos e que vai ser um jogo muito difícil, pois sabemos da qualidade do Cruzeiro, mas estamos preparados. O que passou, passou. A gente espera fazer um grande jogo e conseguir o resultado. Vai ser um jogo equilibrado e quem errar menos vai sair com um resultado positivo, disse o Zagueiro e Capitão Mario. O Remo visita o Cruzeiro nesta quinta-feira, 12 de maio, às 19h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os azulinos venceram a partida de ida por 2 a 1 e jogam por um empate para avançar na competição. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo.